Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Kenshi. Galera, tô indo lá vender as coisas, tô levando cargado e vamos ver se a gente consegue se livrar um pouco de... Eu acho que eu vou vender até um pouco de couro, porque vai ser caro essas próteses. Se eu quiser comprar qualquer coisa meio decente, cara, uma prótese assim custa uns 20 e poucos mil, né? Então, é um valor alto, não é brincadeira. A gente vai precisar de um braço esquerdo, uma perna direita e uma perna esquerda, né? São bastante coisas ali. Dogos, corre aí, corre aí, corre aí, corre aí, corre aí, corre aí, peraí, peraí. Para de esguirar, corre, velho. Passa, passa, os Dogos são lentos. Ainda bem, né? Que estranho, cachorro normalmente era pra ser rápido pra caramba, mas... Nesse jogo eles são lentos pra caramba. Beleza, passa aí no meio deles e vamos ver se a gente consegue vender alguma coisa. Qualquer coisa, se eu precisar de mais couro, a gente pode caçar uns animais perto da base? Porque, cara, a gente tem muito couro, né? A gente tem muita fonte de couro, na verdade. Também tá precisando de uns trabalhadores manuais, um pessoal simplão mesmo, pra fazer trabalho manual lá na base. Porque lutadores e gente, né, candidato pra ser lutador já tem, assim, demais, demais, né? Tá até sobrando, eu não sei nem se eu consigo utilizar eles todos. Mas, pra fazer trabalho manual até que não tem tanto. Tem alguém aí interessante? Conteste. Gostaria de ver se tem, sei lá, mercenários, cara. Tô precisando bastante. Não de... não só os recrutos. Infelizmente, aqui não tem. Tem mais um príncipe da coméia, né? Que ele é bom pra tudo, menos trabalho manual. Que é justamente o que eu preciso. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é lutador também. Ele é ainda mais especializado. Ele é só porrada. Parece um... Deixa eu ver quanto que ele tem. É assim? É resistente, pelo menos, né? A cabeça dele também é duplamente resistente. E a vantagem dele... Ele é tipo um cheque da vida. Mas, como a gente tá vindo com vários cheques... Eu acho que não há necessidade. Cara, os trabalhadores da coméia seriam... Talvez até ideais. Mais uns bips ali pra fazer trabalho manual. Seria até que bom. Deixa eu ver se tem mais alguém pra lá. E também, pessoal, a gente vai precisar, né? Lógico, das próteses. Eu vou ter que viajar meio longe pra conseguir ir pra uma lojinha que tem várias opções. Talvez comprar umas baratinhas. Só pros trabalhadores mesmo. Ó, Rex. Esse aqui também é um príncipe da coméia. Então, não vai me ajudar. Realmente, não tem muita opção. Também não tem mercenários disponíveis aqui. Então, o que é isso aqui? Seria um plástico. É, não vai me ajudar muito. Seguinte. Vamos fazer só uma venda? O mida, ela tem de sobra. Não cozinha ali aqueles animais que atacaram a base? Então, vai ter bastante. Cadê o cargado? Cargado? Ah, tá bugado ali. Certíssimo. Vamos lá, então. Ele mais... Venha... Seguir. Vamos ver se ele vem. Ficando por perto. Colocar ele com... Com tarefa de guarda-costas. Que assim, ele vai sempre, né? Ficar por perto. Inclusive, eu não preciso nem de guarda-costas da rainha. Eu posso deixar ficar perto da rainha. Essa aqui é a sua função. Sempre traga aí os negócios. Porque ele tá com muita coisa, cara. Ele tá com muita coisa ali pra vender. Tem as armas. Tem uns dentes ali. Tem um monte de couro. Né? Uns dentes de aranha. Tem ainda dois ovos que eu não vendi da última vez. Então, dá pra fazer uma festinha aí. E pra comprar coisa, eu acho que eu vou ter que ir lá pra rainha um negro. Então, é. Não vai ser bom. É... Tem uns nobres aqui. Lógico... Não, esse aqui é patrulheiro do caçador. Bom. Serve. Pra vender, serve. Tá pensando em dar um surrupiado numa casa de alguém? Mas, ok. Tratar de negócios. Você tem aqui. 14 mil. Dá pra comprar algumas coisas. Virote pesado. Tô precisando. Acabou lá. Tem umas armas aí. Que precisam desse negócio. Patrulheiro A. Trotes comuns. Ataca. Dois. Rapidinho pra tirar, né? Vamos vender esses negócios já que estamos aqui. E vamos fazer a venda ali do bichão. Beleza. Mostra-me o seu estoque. Ganiza esse negócio direito aí. E mais cargado. Bom. Primeira coisa, quero me livrar dos ovos. Sobrou ali um pouco de grana. Vende esses bagulho aqui. Ocupa bastante espaço, né? Bastante volume. Pelo menos tem aquela wakizache, na verdade. 081. Hum. Posso. Cara, esqueci completamente que isso estava aí. Tá. Posso até usar isso aí. Ó, mobília inútil aqui. Parece ser um negócio legal que a gente pode comprar. Por que não, né? Poderia levar também uns livros, cara. Eu acho que não é uma má ideia levar. Deixa eu ver. Mobília básica. Essa aqui já é conhecida. Né? Totalmente inúteis de verdade. Cara, não sei se é inútil, né? Tem a banqueta, banco, caixa para sentar-se, a malfada. É, é inútil sim. É só para deixar bonitinha a casa. Bom, ok. Fora isso, acho que não tem nada. Tá. Tem 20 mil, né? Beleza. Vamos lá. Animais. Cargado. Tá na hora de baixar essa grana. Opa. Bom. Vai. Também vai. E acabaram, né? As coisas. Eu tenho... As coisas inúteis já foram, né? A gente pode vender até um pouco de couro. Porque tem muito couro. Tem couro até demais. Se eu precisar, eu mato uns bichos lá. Tá sempre, né? Tem uma fonte eterna de couro ali do lado. Não sei se eu preciso ficar, né? Carregando, 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 carregando. Então, vende aí. Beleza. Já deu aí o que dá para fazer. Vamos comprar uns livros. O palco comprou tudo. E vem do couro. Acho que couro vale mais que livro, né? Fora que a gente está com as pesquisas paradas. Justamente porque não está tendo os negócios aqui. Então, vamos vender. Acabou aqui. Beleza. Vou só me livrar do resto. Cadê? Eu não engano, no Emporio pode ter um pouco de tudo. Inclusive, as partes mecânicas. Vamos ver. Não tem, né? Beleza. Mas tem uns negocinho que a gente pode usar para botar na fazenda. Tem isso. Tem o que mais? É. Basicamente, só isso. Tá. Vou reclamar? Não vou, né? Só um pouco. E podia... Eu acho que vou trazer uns tecidos para fazer mais umas camas, né? Já que a gente está sempre precisando relaxar. Vamos lá. Pegar mais alguns livros aí. Beleza. Ó. Tem isso aqui para fazenda. Tem isso aqui também para fazenda. Eu acho que fora isso. Fechou. Vou precisar de, então, três membros mecânicos. Eu acho que eu não preciso levar ele, hein? Para comprar três membros mecânicos? Acho que não. O que eu podia fazer aqui? De nada. Também podia até levar os materiais de construção. É baratinho. Vou levar só porque é barato, cara. Porque não precisa. A gente está produzindo os nossos materiais. Mas, como eu estou querendo fazer mais uma casinha lá na base... Então, tá, 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 tá foda ali o custo. Seguinte, tem alguma arma interessante. Às vezes, né? Vai que... É, cara, gente fina pra caramba. Vamos ver aí. Acho que não tem, né? Só tem umas espadinhas. Tosqueira. Guarda sem mão. Jitte. Isso aqui? Aterradora. Ah, isso aqui é tal aterradora. Bate um de dano de corte. Zero um de contundente. Hum. É, eles têm umas arminhas Maromen ali. Vamos lá. Animais. E... Não tem nada. Tem bastante material de construção. Estou precisando deles. Opa. Bom. Whatever. Vamos pegar aqui. Ó. Custa quase nada, velho. Quanto trabalho pra produzir esses negócios? Quanto você pode comprar? Cossiar. Beleza. Certo? E... Eu acho que eu vou mandar ele de volta. Porque... Se for ver aqui... Ó. Três membros cabem... Cabem muito fácil, né? Eu chego ainda mais rápido. Porque ela corre mais rápido. E... De forma mais segura também, né? Porque ela não vai precisar... Né? Ficar correndo de dogos que ficaram pra trás. Nem nada. Ah... A gente vai... Vai fazer uma viagem mais tranquila. Sem o bicho. Então ele volta ali. O cargado. Pó. Vou hortar. Vai se esgueirando. Eu sei que não é a coisa mais esgueirativa do mundo. Mas... Vai treinando aí. Com a coisa ele sai correndo. E... Forasteiro. O que você quer? Ah. Ele quer... Ele queria me revistar, né? Ó. Já fui. Não tem tempo pra você, não. E olha só o que eu encontrei aqui, pessoal. Mais um esqueleto. Será que eu consigo pegar ele? Fala aí. Fala. Ih, rapaz. Bugado. Fiche. Ih, velho. Não fala. A multe consegue falar com ele? Eu posso tentar. Download game, né? Save load. Pra ver se ele desbuga. Aí, deu. Não, ele não fala com... Com esqueletos. Muitos habitantes daqui escaparam de vários tipos de cruidade, escravidão, exílio e na sua maioria. Mesmo assim, a maioria usa a liberdade pra fazer outras vítimas. Daí a crueldade gera crueldade em um ciclo infinito. É um lado perturbador do comportamento humano. Então, você não gosta daqui, não é? De longe. Não é a pior sociedade que já vi. Mas as trevas estão aqui. E a paixão pela liberdade recém-conquistada fez nascer o caos, controlado por um medo profundo. Bom, abolicionistas. Eles não são tão escuros. Raio de luz que mantém a humanidade humana. Ah, sabe? Estou procurando companhia de viagem. Cobro seis mil cats. Ih, caro. Está contratado. Beleza? Contratei mais um esqueleto. Finalmente, pessoal. Está bem raro. Está bem difícil de achar eles. Então, mais um apoiador do canal entrando aí na série. Cthulhu. Bem-vindo, esqueleto. Beleza. Ó, temos mais um esqueleto. Não está muito bem armadurado. Como a gente vai gastar bastante aqui. E eu não sei se eu estou a fim de gastar com mais armaduras por enquanto. Então, aguenta as pontas aí. Que, eventualmente, a gente vai colocar alguma coisa. Deixa eu ver como são os seus atributos. Bem basicão. Basicão. Resistência menos um também. Tem que levar umas porradas. Percepção. Não sei se ajuda. Precisão. Alcance. E atirando em movimento. Todas as armas de longa distância. Acertar o objetivo de terjetos distante. Não vai fazer diferença para você. A menos que você vai atirar. Atletismo 12. E dá até para correr um pouco, né? Não é super atlético, mas dá para correr um pouco. E eu tinha visto que tem alguns personagens únicos aqui que eu ignorei, parece, pessoal. Ah, Carpe, não. Era um que era um atirador. Isso, fogos. Maravilha. Deixa eu ver. O Hobbs está chegando. A Mute está aqui. Era por aqui? Sim, ó. Toco Mucoso. Vamos ver. Toco Mucoso está me encarando? Ah... Não, você está me encarando. Eu? Foi mal. Meu olho é esbugalhado. Precisa de um mercenário? Tenho uma habilidade insana com uma espada, sabe? Claro. Quanto? Cinco mil cats. Contratado. Então, vamos esmagar nos crânios. Simples. Toco Mucoso é um dos personagens únicos. O que ele tem? Boa destreza, katana, atletismo decente. Tá, que tal? Gostou uma grana, né? Mas... Tá. Deixa a rainha. Como assim deixa a rainha? Bom, o que ele tem de equipamentos? Ele tem um casaco aqui de grau inferior, né? Não faz quase nada. Calça não faz nada. Sandália para correr. Os olhos, aliás, esbugalhado. E aí? Por que estou com o Mucoso ali? Tem todos os membros aqui. Estranho. E... Rainha, galera, ela é grande, velho. Ela é bem grande. Tinha um carinha aqui que eu queria também. Esse aqui, ó. O verde que eu tinha visto. Verde. Justo quando seu dia está ficando chato, uma cara nova aparece saltitando. Que tal uma pequena aposta? Você e eu, se você acertar uma fruta verde em cima da cabeça de alguém, a meio quilômetro de distância, você paga a minha conta. O Jim vai segurar a fruta na cabeça. Ele bebeu tanto que aceitaria vender a própria mãe agora. Sério, não vamos fazer isso. Tem mirabu, hein? E ó, está olhando para um dos melhores atiradores dos pântanos. Melhorei minhas habilidades trabalhando numa base de contrabandistas, até que meu grupo foi eliminado por catadores de crânios. O crânio tem a piedade das suas almas. Ele é... Ele é... Agora comecei a babuciar... Ah, bobagem religiosa por sua culpa. Tá, gostaria de se juntar a mim para atirar? O que é? Terminaram meus dias atirando em fruta verde? Olha, eu já falhei com os meus antes. A vida é enfurnada no bar, não parece tão má. Todos falhamos às vezes. Ninguém... Por que que é o touco? Ah, ninguém é perfeito. Então é assim. Você falhou e agora vai desistir. Ele toma um gole da bebida. Você não quer passar o resto da vida aqui, certo? Eu viagirei e atirarei com você. Mas a história de pagar minhas contas não é brincadeira. Se quiser as minhas habilidades na torreta, pague... Passe a régua. 2.300 cats. Trato feito. Valeu mesmo. Aqui, ó. Então, esse aqui, se eu não ganho, ele é um... Olha. 65 de besta, 78 de torre. Eu não sei se ele é o melhor, mas com certeza ele é um dos melhores atiradores do jogo. Você pode comprar. E ele pode ser encontrado aqui. E não lembro se ele tinha mais outra cidade que ele podia ser visto. De qualquer forma, ele tá aqui com... É, o arco dele é ruim. Arco ruim. É o nome dele, né? Arco ruim. Você já imagina como que ele é. Ruim. Não vai dar dano nenhum, mas a gente pode buscar outra coisa. Ué. Certo. Vamos levar esse grupinho aqui de volta pra casa. Tá todo mundo andando aqui mais ou menos no mesmo ritmo. Ritmo de festa. E vambora, cara. Vambora que a gente já... Uf. Quem tá precisando de ajuda? Tá. A gente já, né, conseguiu pegar aí a galera. É só sair correndo. Inclusive, eu tô pensando em ligar o foda-se. Ou vai, vai. Vamos todo mundo junto, vai. Vamos todo mundo junto. Passa ali em katum. Vamos juntar eles pra diminuir a área que eles podem dar agro em inimigos, né? Aqui a gente encontrou alguns bichinhos. Ah, o guarda ali é me seguindo até agora. Ô, seu guarda... Você vai levar a bicada, velho. Não é por nada não. Aí você vai levar a bicada uma hora ou outra. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, até ele começar o ataque... Já parou, né? Inclusive... Esgueirância. Não deu. Vou ver atrás da... Ó, desvia aqui, ó. O cara perdeu um pouco de vista. Tá querendo atacar lá o carinha. Isso. Ficou azul ali em um momento, pessoal. Você já viu que, né, os inimigos perderam de vista. Então, beleza. Vamos lá pra cima. Eu posso até pular more, né? Acho que eu posso ir direto pra lá. Vai, vai aí. Corridinha ninja. Sei que... É mais segura, mais segura. Ela vai ser vista e vai tirar. Enquanto isso, pessoal. Aqui na base, o que que tá rolando, né? Tá rolando uma casinha que eu tô fazendo aqui. A gente pode fazer casa da comida, alguma coisa. Inclusive, eu tô querendo fazer uma casa da comida lá embaixo. Acho que seria um pouco mais eficiente. O bichinho... Como é que ele tá vindo aí? Tá vindo, né? Nossa, tá longe pra cacete. Tá bugado? Não. Tá vindo lentamente. Quem sabe ele não aprende furtividade pra correr assim. Ué, descobri uma cidade nova aqui que eu não sabia que tinha. Vamos ver. Strange Town. Cidade estranha. Parece um bom lugar. Uau. É aquilo ali? Ah. Espero que seja uma cidade, né? Não seja um lugar de morte. Vamos ver aqui. Assassinato total. Nadando, você tá 58. Tá nadando bem até, viu? Considerando as considerâncias, tá nadando até que bem. O grupo de pesquisa, como é que tá aí? Sem rumo, né? Todo mundo acha que tava se juntando. Esqueci de mandar eles andarem. Então, ó. Só vai. Corre. O grupo de pesquisa, ele tá como... Só pra garantir. Novamente. Clica ali. Estamos chegando em Strange Town. O que que nos aguarda ali? São leco caçadores de tecnologia. Ah, então não é... Não é o estilo, não. Inclusive, pode ter aqui as próteses que eu preciso, né? Caçador de tecnologia. Faz todo sentido. Olha só que cidadinha legal. Bem compacta. Vamos ver se tem algum... Recruta único aí nos barzinhos. Opa! Mercenário. Curti. Vai lá. Tô precisando de mais defesa. Ué, 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 ué. Bugado. Ribs pode te ajudar. Alguns guardar da costas. Ah, não. Obrigado. Pera aí. Ribs é caçador de tecnologia. Eu acho que é. Vamos lá. Manda lá pro bar. Aí, beleza. Foram alguns. Três. Não é muita gente. Hum. O mercenário realmente não dá pra falar. Aqui, ó. Mercenário de guarda. Vai ser oito mil. Né? Vamos tentar mercenário pro assentamento. Manda aí, porque os outros já estão todos ferrados. O que que é você? Ah, o pacifier das Nações Unidas, né? Das Cidades Unidas. Tá? Tem uns carinhas aqui. Ninguém pra falar. É. Não tem muita coisa aqui. Vamos ver aqui do lado. Armaduras, mas vai que tem. cruz de águia. Virotes longos. 76 a 127. Cara, se você dá um tiro num cara sem armadura, tem a chance de alejar na hora ou fazer o cara apagar na hora. Uau. Isso aqui é da hora, velho. Bem da hora. Várias armas. Um dia a gente vai fazer essas armas, pessoal. A gente vai craftar isso aqui na base. Não vai ter que ficar comprando nada de ninguém. Vocês vão ver. A gente vai fazer, inclusive, coisa melhor que isso aí. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Isso, né? Depende de vocês, né? Então, por favor, acompanhamento. Ajudem acompanhando a série. Convidem pessoas para assistir e tudo mais. Que aí a série vai que vai. Do contrário, não vai que não vai. Stealth lag, né? Eu preciso de alguma coisa que não deixe lento. Ó. Stealth lag. Não. Skeleton lag. Fortividade, nada. Nessa aqui, ó. Comum. Essa aqui pode ser. Uma left. Posso comprar. Só para os trabalhadores. Depois eu invento de comprar coisa super cara, né? Super boa. Mas, por hora, a gente só precisa ter uns negócios decentes. Local já conhecido. Isso aqui? Artefato de pesquisa. Pesquisa de engenharia. Ah, artefato para a gente fazer coisas especiais, né? Inclusive, ó. Tem livro científico antigo. Se precisar, isso aqui para tecnologia avançada vai precisar. A mapa do caçador de tecnologias. A gente vai precisar disso. Mapa da biblioteca do caçador de tecnologias. Também manda ver. Até posso comprar isso aqui? Deixa eu ver. É muito caro. Mil. Eu estou voltando para casa. Acho que eu não preciso. Tá. Uma perna esquerda. Uma perna direita. Eu preciso. Só tem left. Eu tenho uma right aqui. Economy leg. Mas é muito ruim, cara. É tipo uma perna de pau. O bicho quase não vai conseguir andar. Eu tenho escolha? Não, né? Só tem essa aí de right leg. Eu posso comprar ela. Vai fazer o quê? Eu vou usar. Quem que está precisando da perna direita? É o ribs, né? O cara novo. Olha o ribs. Você não vai andar muito bem, não. Mas pelo menos você vai andar. Economy leg. Right. Vou comprar. E o braço. Quem está faltando é... Jovem, né? Braço esquerdo. Então, olha. Devia ter trazido para vender. Braço esquerdo. Qual que tem aqui? Left. Tem esse aqui. Decente, né? Skeleton Arm. Arrombar. Ó, roubo não dá para muito bom. Nadando não dá muito bom. E arrombar a ferchadura. Ele não faz nenhum desses. Então, esse braço aqui serve para ele. Tem algum... Tipo, a Steady Arm. Hum, acostumado. Para ter mais estabilidade, né? O que ele ganha com isso? Ele rouba e arromba a fechadura melhor. Mas não tem um de tiro, não? Left. E não. Bom, então está ótimo esse aqui. Faz o que... O trabalho. Estamos com 17k. Está acabando aí a grana. Mas pelo menos a gente conseguiu o que precisava. Faz aí as pesquisas. E... Deixa eu ver. Tem ali um lugar para dormir. Tem isso aqui também. Loja do patrulheiro, né? Para comprar as coisas. Barraco, estação. Barraco seria para comprar, né? Certo. Opa. Alguma coisa acontecendo ali. Depois eu vou ver. Loja de armaduras. Ação de baterias. Podia comprar um barraco? Deixa eu ver. Eles têm loja, lojinha? Não, né? Porque aí eu podia deixar coisas para vender aqui. Mas como não tem loja, lojinha, não vou conseguir comprar material de construção. Sem material de construção eu não posso fazer a bancada imediatamente. Sem a bancada, perdi o motivo, perdi o interesse. Bom, vamos voltar. E a gente vai equipar o pessoal para conseguir um pouco de paz. O verde está sendo perseguido? Pelo quê, fi? É um carinha? Sabre vermelho nunca é um carinha. No caso, parece que é um carinha. Vamos lá dar um pão nele. O verde já está carregando. Super velocidade que eu vi. Sim. Ele está levando porrada. Ele corre até que bem, viu? Vamos lá. Nas costas. Pelo reload, sua arma é uma porcaria. Mas isso é bom, velho. Opa, está vindo aqui mais um. Pelo tiro. Olha. Errou, velho. Bom que a gente vai pegar umas armaduras que estão faltando. Ramute, segura aí. Uou. Caralho, velho. É, a gente vai levar um pau de novo. E acho que eu vou ter que voltar para a Shark. Para regenerar um pouco. Mas é a vida, né? Pelo menos eles treinam as habilidades de combate. São todos combatentes. Isso aqui tudo é positivo para eles. Acabou o negócio? Não. Acabou não. Carrega aí direito. Carrega aí direito. Opa. Tom. Todos estão lutando lá. Está que bem. Tim. Droga. Muito frágil nessa raça. Tirinho. O único ali parado. Passivo. Bebeu, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O louco velho levou mano pé achei que ele ia atirando de Desse palhaçada Rain tá indo bem até Boa boa Duas defesa Levou uma A multi já caiu E aí Até que no também viu Poderia ter lutado se ele tivesse uma crossbow que vale a pena atirar Teria ser diferente né mas a crossbow dele é muito ruim Hum alguém vai perder a perna O Nada que umas noites ali no bar né descansando dormindo Não resolvem que os dia tem cama de esqueleto no no bar de De Shark Então é bom é bom Vamos ver se pode fazer alguma coisa Botucou, não fez nada Vocês estão lutando até que bem Considerando o número de gente que está em volta E que vocês não estão Equipados com nada de bom Uma coisa Dá para enrobar alguma coisa? Com equipamento Deixa eu ver Vem, ele corre Ai, não vai correr, deixa quieto E tem chance de conseguir alguma coisa É você Vamos ver aqui Tem esse negócio Chance de roubar, né? Traps coloridos Por que não? Pega aí Isso aqui conta como uniforme? Conta É roubado desse, abre vermelho, mas não é Uniforme, então dá para usar de boa Pega aí Bandidos Olha Lutando ali no chão Feito de morto, filho Feito de morto Feito de morto que Você faz mais bem que mal nessa situação Tem O outro esqueleto não estava com armadura nem nada E levou vários no peito Ixi, lá vem Lá vem Essas porcaria aí tem costume de comer corpo, velho Por sorte, acho que eles não estavam com fome Ou não queriam arriscar, né? Uma treta Cara, você está lutando bem demais, viu? Ó, cada porrada ali Caiu Beleza Eles provavelmente vão roubar alguma coisa Vamos ver Estão se curando A boca está fingindo de morto ali Ah Quem curou ela? Fingindo de morto A pressão minha eles curaram Deixa eu ver Vou parar alguma coisa? Não sei Espera aí, deixa eu ver O pessoal curou mesmo? Não Ela está morrendo Já, né? Daria para levantar Mas fingi de morto até Perigo ir embora O que foi? Acho que foi Bom, pessoal Já sabe, né? Vou levantar Vou levar o pessoal ali Para descansar em Shark E aí a gente tenta de novo Voltar para casa Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do Kamal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou